Olá pessoal, agora mais uma aulinha aí, mais uma abordagem sobre o CF W10 da BEG, e hoje nós vamos falar sobre umas funções bastante interessantes aí, que é justamente a utilização da variação de frequência através de um potenciômetro digital. O que seria o nosso potenciômetro digital? A gente tem o potenciômetro analógico que fica no painel, que também podemos utilizar, que é o potenciômetro real, que você gira de um lado para fazer com que haja aceleração e desaceleração do motor. Mas você pode também utilizar uma outra função, que é o potenciômetro digital. Significa o seguinte, você tem as quatro chavinhas, dessas quatro chavinhas, você escolhe duas chaves para ser uma delas o acelerador e a outra o desacelerador. Então, pressionou a entrada digital número dois, você começa a acelerar o motor. Se você quiser parar, só retirar o... não pressionar mais o botão. Se quiser desacelerar o motor, você pressiona lá a chavinha do DI3, né? E assim você consegue fazer com que haja aceleração e desaceleração. Mas para fazer isso, é necessário que haja o quê? Uma prévia parametrização do nosso inversor de frequência. Então, primeiro é conseguir essa sequência. Sempre a gente tem que colocar a senha, o parâmetro zero, colocar o número cinco, que é a senha de fábrica, e observar bem agora esses dois parâmetros, o P221 e o P229. O P221, você vai realmente escolher a função de variação de frequência através do potenciômetro digital, colocando o número dois. Colocando o número dois nesse parâmetro, basta fazer isso, que aí o inversor já vai entender que ele vai utilizar a função do potenciômetro digital. Aí no P229, né? Você vai dizer para ele que vai utilizar o painel remoto com as entradas digitais. Tranquilo, você já paralisou P221 e P229. Agora a gente vai voltar para aquelas outras quatro funções interessantíssimas que têm a ver com a escolha das funções das chaves, né? Essas quatro funções, P263, P264, P265 e P266, é quase que o coração aí do nosso inversor de frequência. Porque são essas funções que vão definir a utilidade, né? A aplicação das quatro chaves de comando do nosso painel remoto. Aí, tudo bem, no caso aqui, o P263, você vai atrelar a primeira chave, né? A DI1 e vai dar a função para ela. Ela vai ser a função do gira-para. Para colocar ela como gira-para, você vai utilizar o parâmetro 4. A P264 vai ser o parâmetro 16, que é justamente para dizer que você vai utilizar aquela entrada digital como função de aceleração. Então, a entrada vai fazer a aceleração no motor. toda vez que a entrada receber o estímulo, toda vez que eu ligar a chave de estar diretamente ligada ao DI2, você vai dar uma acelerada no motor. Mas em que razão ocorre essa aceleração, né? Vai depender da rampa que você colocar. Se colocar um tempo de rampa muito longo, essa acelerada vai ser uma acelerada de acordo com a rampa que você escolheu. Vai ser uma acelerada bem pausada, né? Agora, se colocar um tempo pequenininho lá, botar um pouco, bote um segundo de rampa de aceleração, na hora que eu pressionar o botão aqui, ele vai dar uma arrancada geral, entendeu? Vai chegar quase no final do curso de variação de frequência. Então, presta bem atenção que essas funções estão ligadas aí também às funções aos parâmetros 100 e 101, que é justamente primeira rampa e segunda rampa. Aliás, primeira rampa de aceleração e desaceleração. Você também tem a segunda rampa, mas aí você vai ter parâmetros para escolher a segunda rampa. lembrar sempre que o parâmetro 100 e o parâmetro 101 da primeira rampa, né? Que estão presentes aí no funcionamento do nosso inversor, eles vão estar dentro do contexto. Então, beleza. O parâmetro 265, você vai ter que colocar o 17, por quê? É ele que vai definir quem vai ser a chave desaceleradora, tá certo? Então, a DI3 vai ser a nossa chave desaceleradora. Então, tranquilo, já tá tudo pronto. Eu já parametrizei as minhas funções. Agora, pressionei o DI1, o motor começou a acelerar. Pressionei o DI3, aliás, pressionei o DI2, o motor começou a acelerar. Pressionei o DI3, o motor começa a desacelerar. Lembrar sempre que as chaves DI4, do habilita geral e do girapara, elas precisam estar ligadas para que essas duas chaves daqui funcionem, tanto a de aceleração quanto a de desaceleração. Então, gente, basicamente, não há uma função difícil de se implementar, né? E nós vamos agora fazer a parte prática, né? Vamos ver como é que funciona realmente utilizando o motor e o inversor de frequência. Então, vamos agora observar a nossa prática, né? Eu preciso acionar o meu girapara aqui e o meu habilita geral. E agora, vamos começar a fazer o incremento. Eu estou incrementando, né? Cada toque, quando eu não botou, ele dá um salto, né? E quanto mais tempo eu fico com o botão pressionado, maior dá o salto. Se eu agora pressionar o outro botão, ó, eu vou diminuir a rotação do motor, tá? Então, um para desacelerar e o outro para acelerar. Observe que o salto aqui, ó, na aceleração é mais lento que o salto na desaceleração. Então, por que que isso está acontecendo? Porque eu trabalhei com tempos diferentes no parâmetro 100 e parâmetro 101. Então, a minha aceleração, ela está mais lenta do que está a desaceleração. Aí, eu tenho que manter aqui, eu apertei o botão um pouquinho a coisa e já desacelerou muito. E aqui, eu aperto o botão e demora um pouco mais a acelerar. Bom, de qualquer forma, são esses dois botões que vão fazer a nossa aceleração. Eu cheguei até o limite superior agora, né? Lembrar sempre do parâmetro 133 e 134, que são os parâmetros de limite de frequência, né? Vou desacelerar. Porque esses dois parâmetros aqui vão definir o nosso range de variação de frequência, né? Então, é isso aí, gente. Aqui a gente vai finalizar. E aguardem os nossos próximos vídeos. E não deixem de dar um like aí para incentivar o nosso canal, porque esse canal aí está tendo uma importância boa aí para as pessoas que gostam de trabalhar com automação industrial, né?